A maioria das pessoas geralmente tem um pequeno pedaço de terra, aí tem um boi e uma vaca. É o que ele vai ter todo ano, é um bezerro, se der certo. O cafeiro, o cafeicultor, o cara que planta café, ele tem mais do que isso. Com certeza. Ele vai ter, se ele souber fazer, na pequena terra dele, uma média de 10 vacas por bezerro por ano. Verdade. Mas o pessoal é teimoso, o pessoal da pecuária não quer que ninguém migre para o café. Existe essa barreira, porque na verdade a agricultura mesmo em si, ela não é tão simples quanto a pecuária. Ela exige mais, e ela tem um risco. Ela é mais simples do que um roçado. É, mas aí ela também tem um risco. Muito. Não é verdade? É. Aqui a gente não tem esse problema que tem, por exemplo, no Espírito Santo e Minas Gerais com as geadas. Sim. A gente tem um período de seca grande. Grande. E que se o café não for irrigado, você não consegue ter uma boa produção. Aliás, era isso que eu queria te falar. Quando eu inventei de fazer café, foi pela minha cabeça. Eu vi o do Al, o do meu, o do seu. Eu digo, rapaz, eu também vou fazer isso. Aí eu fui me informar com algumas pessoas e ninguém nunca me falou, por exemplo, dos gastos que eu teria com equipamento para irrigação. Então, tudo que eu fui fazendo me pareceu muito barato. Sim. E tão lucrativo era, né? Que é o que a gente busca, são as vantagens. As vantagens. Mas aí, quando você vai fazendo, vai aparecendo, vai aparecendo, vai aparecendo. Porque uma coisa é o pequeno agricultor que vive e trabalha no campo mesmo, dá um jeito de irrigar um hectare de café. Exato. A outra coisa é você fazer um plantio de 15, 16 hectares e irrigar o café. Exato. Aí, é a parte cara, na verdade, do investimento, é a irrigação, se ela for feita dentro do padrão. Da técnica correta, né? Da técnica de ideia. E se torna também barato quando o cara tem muita iniciativa. Né? Assim, né? Hoje, a gente, quando... Porque a irrigação não é aquela mangueira que você fica passando, não, no pé e no outro, não. Ela é muito diferente hoje, né? É. Ela começar que ela é na terra. Ela vai em gotejo, né? Em gotejo na terra, né? Isso. Assim, hoje, se tratando lá da nossa região Alto Acre, a gente conta nos dedos quem tem café irrigado. Mas todos os nossos associados hoje, eles já estão pensando, poxa, se eu irrigar, eu vou ter uma produção melhor. Então, a gente não pode pensar nisso como um gasto, mas sim como um investimento. É. Retorna. Aumenta uma média de 40%, né? Retorna, né? Isso te garante uma boa colheita, né? É uma das coisas principais. Como é que eu... Primeiro que eu... Quando eu fui fazer os cálculos, né? Que eu sou muito de conta. Sim, sim. E aí, quando eu fui fazer os cálculos, eu falei... Não, mas calma. Irrigado, eu vou ter uma produção melhor. Então, eu preciso investir. Eu gasto uma vez, né? Eu vou gastar uma vez. E todo ano eu vou ter a minha colheita, né? Então, foi por esse lado. E hoje, o que a gente leva para o nosso associado é exatamente esse conhecimento que ele precisa ter. Imagina que um produtor rural que não tem conhecimento nenhum, você chegar para ele e falar que ele tem que irrigar. Muitas vezes ele está com a cultura lá atrás. Muitas vezes ele está com a cultura lá atrás. Obrigado.